Gil, eu não sei se eu tô ficando cego, tô ficando apestado, eu não vi a secretária de cultura aqui não, você viu? É cara, eu vi alguém, estou chateada. Mas eu tô na secretária de cultura, você viu ou não? É, não vi, assim, eu esperava que a secretária de cultura fosse colocar um palco. Na verdade é assim, se a cultura continuar nessa mesma vibe, eu acho que vai ser o último ano. Porque assim, a gente tá muito desmotivado por várias coisas que acontecem no carnaval, na cultura. E aí se não melhorar, eu vou acabar desistindo, com certeza. Não tem aquela disputa saudável, né? De ciência a boia, do expedito, caburé, alto do Cristo. Quando é só um assim, não é muito animado não, né Jâncio? É, com certeza. É, sem a competição, desmotiva todos os agentes, todas as pessoas que fazem parte do grupo, desmotiva a gente. Apesar de a gente gostar muito do carnaval, se não tiver uma disputa, a gente não tem motivação. A prefeitura deu um dinheiro em antes ou vai dar depois, como é? Não, a prefeitura vai, é, ela deu o incentivo, como sempre dá o incentivo, mas o incentivo vai sair depois. Quanto é? É, 20 mil e 400. O pessoal que tá aqui, agora na Praça São João, vai ver uma bonita escola, Jâncio? Com certeza, a princesa vem no mesmo nível, de princesa do samba, de campeã, ela vem no mesmo nível. Um abraço pra você, Jâncio. Você também, meu querido. Vamos ver, ela vem linda, viu? Boa noite, Sobralense. Eu estou muito feliz, você sabe disso, pelo trabalho que eu trouxe para Sobral, fazendo homenagem ao 250 anos de Sobral. Meu projeto era maior do que isso, mas o público gritava quando eu passava, é campeã de novo, sem eu estar disputando com ninguém. Estou felicíssima com o trabalho que eu fiz. Foi pouco tempo, né? A gente até nem ia desfilar. Foi por acaso, mas tudo deu certo. Eu tenho uma equipe maravilhosa de profissionais, e pessoas que estão sempre nos acompanhando, ajudando, como você vê. Eu trabalho com os melhores profissionais, a minha bateria é a melhor. Eu vim com a metade da metade da minha bateria, mas tudo deu certo. Feliz! Muito obrigada, Sobral, a Prefeitura de Sobral, por acreditar no nosso trabalho mais uma vez. Você já foi campeã do Carnaval de Sobral quantas vezes? Doze vezes. Consecutivamente, quantas? Cinco vezes, penta campeã com a Princesa do Santo. Essa é a sua última apresentação no Carnaval, Gil? Eu acho que sim, é para ser, né? Até porque hoje eu estou com problema de saúde, foi muito difícil trazer a escola para a menina. Estou com problema de coração, eu fico muito cansada, e eu fico, num dia, eu fico muito ansiosa, e eu vejo a hora eu dar um peripaque. Mas deu tudo certo, graças a Deus, estou feliz, estou muito feliz. Você avalia a não participação das outras escolas? Eu acredito que seja financeiramente, porque você botar uma escola na avenida sem ter dinheiro, é difícil. O dinheiro só vai sair o repasse depois do Carnaval. Geralmente as pessoas que estão à frente do Escola de Samba não têm condição financeira para blocar um Carnaval desse. E eu sempre costumo me preparar para fazer o Carnaval, né? Eu trabalho com dinheiro próprio, eu acho que isso é a facilidade de eu colocar um Carnaval num especial como esse. Gil, eu não sei se eu estou ficando cego, estou ficando apestado, eu não vi a Secretaria de Cultura aqui não, você viu? É, cara, eu vi alguém, estou chateada. Mas você está na Secretaria de Cultura, você viu ou não? É, não vi, assim, eu esperava que a Secretaria de Cultura fosse colocar um palco para algumas pessoas assistirem. Eu achei que desvalorizou o nosso trabalho. Talvez ela nem sabia que o trabalho ia ser tão grande o quanto foi. Realmente me decepcionei, certo? Lá, quando a gente chegou na concentração, não tinha nada fechado, os carros mal movimento, eu tive muita dificuldade de distribuir fantasias, de organizar a Escola de Samba, por isso esse atraso, entendeu? Eu fiquei insatisfeita com isso, né? Eu vi algumas pessoas realmente da cultura, mas eu senti falta de pessoas que eu acharia que ia estar aqui, o prefeito, por a gente estar homenageando o Sobral, o 250 anos, eu achei que a Secretaria fosse chamar o prefeito para nos assistir. Mas tudo bem, estou de boa. Pois é, nem a Secretaria veio, né? Mas tudo bem. Um abraço para você. Estou feliz, estou grata. Gratidão somente. Obrigada, Gil.